Abertura Vou seu caro O que você acha ai? O que você acha? Como você acha? Es surpassou a mais de 1-13 E isso! E isso! Tome! Tome, tome! Isso! Auxa! Auxa! Segue! E isso. Não vamos pra você fazer isso. Mais que coisa boa! Isso! Isso! Vai cima! Continua lá! Ele tem que deixar, continua preparando as bolhas na coxa Vai! Isso! Isso! Vai na coxa! Ei! Ei! Vai, Dai, vai! Boa! Vai, vai, vai! Aproveita que ele está sentindo! Vai na coxa! Vai na coxa! Vai na coxa! Vai na coxa! Vamos lá! Vai lá! Vamos lá! A cara que ele está me ל�μά! A cara que ele está sentindo! É isso que ele está sentindo! Vamos lá! Ação! Ação! E aí Aplausos